E no vídeo de hoje, imagina o que a gente veio aprontar aqui na Feira dos Importados, né? Imagina o que a gente veio fazer, gente. Você nem imagina a loucura que a gente veio fazer, mano. Mas foi por um motivo bom, né, Dini? Foi um investimento que a gente fez. É, a gente resolveu fazer esse investimento porque, velho, o meu celular tava com a memória baixa, eu não conseguia mais gravar nada. O meu tava sem espaço. E é isso, mano. Eu tinha que pegar os aplicativos também pra poder gravar, né? É, mano, tava o maior rolê pra gente gravar nosso conteúdo. E, tipo, vocês tão me vendo aqui do nada já aqui. Porque eu tive que vender meu celular, mano, pra poder conseguir comprar esse iPhone. Que você já vira aí no título, né, que a gente comprou o iPhone. Mas é isso, mano. É, eu posso falar? O Eli ontem, ele vendeu o celular dele pela OLX. Pra conseguir, né, um dinheirinho pra gente conseguir avançar o celular, entendeu? Aí juntou o dinheirinho e hoje a gente veio aqui, mano. Eu não consegui gravar pra vocês todo esse rolê porque eu tava sem celular. Mas ela gravou tudo no canal dela, tá tudo no canal dela, né? É, a gente vindo aqui, ela conseguiu. Até porque, deixa eu explicar pra vocês, o meu, eu não tinha como dar o meu e dar mais uma volta. Porque o meu celular tava muito desgaste, né? Ela tava meio que arranhada. Pra mim, o que confessou mais foi vender o meu celular pra poder dar a entrada junto com o dinheiro. Já o dela, não. O dela, ela deu o dela e deu mais uma volta, então ela ficou de boa. Eu dei o meu e dei o resto que faltava, né, pra eu pagar. E é isso, mano. E, véi, caraca, vocês não tem nem noção, mano. A gente comprou o iPhone 14 Pro. Vocês tem noção? O iPhone 14 Pro, mano. Dois. Ele comprou o roxinho. Eu comprei o roxinho. E eu comprei o dourado. Mano, eu tô muito feliz assim, não tem noção. Dois, eu comprei o iPhone 14 Pro. Dois, o iPhone 14 Pro. Mais uma conquista, você. E, mano, eu tô gravando esse vídeo porque é muito importante, é uma conquista muito top. E eu quero mostrar pra vocês que a gente tá conseguindo as coisas juntos, né, mano? E olha, véi. Vamos ajudando o outro. Conseguimos esse iPhone aí, mano. E no final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês tudo que veio dentro. Eu vou mostrar detalhes por detalhes do iPhone. Quanto que foi também. Quanto que foi também. Quantos gigas. É, quantos gigas. Agora, eu vou ver se eu acho uma capinha pra ele. Porque ele veio, eu vou mostrar pra vocês. Ele veio com uma capa aqui, padrão. Mas eu vou procurar uma capinha toda. A gente já até comprou uma capa por dela, ó. Olha, gente. Que na casa dela vai mostrar detalhes por detalhes do celular dela pra vocês no canal dela, né? É isso. E é isso. Vamos atrás dessa capa agora. Mano, vocês estão vendo aí, né? Cara, aqui tem mais chinês do que top brasileiro. Mano, que tem muito chinês. A gente passa do lado deles e eles falam assim. Ah, ninguém xinga, ninguém xinga, ninguém xinga, ninguém xinga. Vamos dar uma pausa aqui, mano, pra comprar uma coquinha, né? Me deu uma vontade de beber uma coquinha geladinha lá. E vamos dar uma pausa aqui pra comprar, né? Só tomar uma coquinha de boa. Uma coquinha comprada, né, mano? Agora vamos um bebê nessa coca aí. Eita, não tá conseguindo abrir uma coca, mano. Sério? Isso, velho. Pronto. Eu acabei de ver uma chinesa, gente. Ela é muito linda, meu Deus. Ela tava só ali no xinga, ninguém xinga, xinga. Eles conversam e parece que tá brigando. Tem muito brasileiro aqui, mas tem muitos chineses também, cara. Eu não entendo isso. É porque são os vendedores, mano. Os vendedores tem vários vendedores chineses aqui. E tipo, por incrível que pareça, mano, ela tá bolsinha, né? Ela tá procurando uma bolsa pro carro dela. Era pro carro, né? Aham. E velho. Essas aqui, ó, é 300, 200 reais. Muito caro. A gente encontrou de 80 reais e foi na loja de chinês. Foi na loja de chinês, 80 reais. E ele falou assim, pra mozão, não sei lá. Aí, meteu o louco e vendeu logo pra ela. E é isso, mano. Você não perdeu? Não perdeu? Não perdeu, gente. Só se for que ele não lançou essa, né? E, mano, esse daqui é o meu iPhone, né? Eu escolhi esse roxinho aqui. E eu vou procurar uma capa agora, velho. Tem vários lugares com capa aqui, olha. Várias capas aqui pro iPhone, capa pro iPhone. Aqui também tem capa. Então eu vou procurar uma capa que seja da hora, né? E como sempre é Jane, né? Não pode ver uma capa que já meteu louco logo. Comprar as capinhas rosas dela, né? Eu não gostei, não tivesse porque é roxa. Eu não gosto de rosa, eu não gosto de rosa. Ah, dá pra ver que tu nem gosta de rosa, né? Olha aqui como é que tá essa cola dela. Mano, e aqui não tem nem capa pra mim, olha. Só tem capa de mulher e menina, né? Olha só o trelazinho. E tipo, botei de ver numa outra lojinha, umas capas bem mais topzinhas que eu vi pra ali. Aí daqui a pouco eu gravo pra vocês verem, né? E é isso. E se liga, aqui tem muita opção de coisa pra comprar, velho. Eu vou ver se eu acho também uma roupa pra mim alguma coisa. E ver umas capinhas também com celular boa, né? Resumindo, a Jane rodou, rodou, procurou, procurou e não comprou nenhuma. Não gostei. Não gostei. E é isso, mano. Vamos ver se eu acho pelo menos a minha capa agora. Uma capa bacana, porque é minha capa... É cachorro latindo, a vizinha correndo, é chile gritando. Mas é isso, mano. É a vida da feira... Pra quem não sabe, a gente tá na feira dos importados, né? Feira dos importados aqui em Brasília. E é isso, mano. Vamos ver se nós acho essa capa aí. Passando aqui do nada, mano. Olha isso aqui, velho. Isso aqui também, olha. Parece bem real, né? Isso é um bebê rebome, gente. Não só era teu modaço. Bebê rebome não, é bebê susto, mano. Mas a gente quer mil e duzentos, dois mil. Quer bebê rebome de paz. Ah, não, mano. Sem condição. Só pra morrer de medo de noite assombrado. Mas a gente nem compra essa brome. Parece um bebê neném de verdade. Não é rebome não, é bebê do medo, Deus me livre. Caraca, ele olha ali. Olha só, velho. Essa é a questão. Tu acha que eu combino com aquele look lá, mano? Eu acho que tu combina. Tu combina, né? Combina. Eu acho que dá pra lançar aquele look. Dá pra tu comprar e já usar agora. Dobra pra mim de presente. Contra o garalão. Vamos lá comprar então esse look. Mentira, mano. Que eu entrei aí, mano. Tá me tirando, tá me confundindo. Nossa, mas é bom, bonitinho, gente. Sim, bonitinho, nada. E eu tô aqui com a cocaína, olha. Vou ter que jogar no lixo, que já deu. Pronto. Tô jogado no lixo. Tem que falar que eu quero mais uma coca. Mais uma, mano. Tá bom, já deu de coca, já. Olha o nosso parceiro aqui, olha esse cachorrinho. Esse daqui deve ser o zero, né? É o zero, mano. Olha ali. Eu acho que é o zero. Olha ali, dormindo. Puxa, mano. É tanto o olho, olho, olho. Aquele ali, aquele ali. A Jenny, isso aqui, Jim. Caraca, esse aqui vem peludinho. Ei, rapaz. Ei. Caraca, mano. Que massa, mano. Vai esse cachorrinho aqui, velho. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Esse aqui tá com cara de fome. Esse aí tá bravo. Estou louco. E eu nem tinha mostrado esses aqui ainda. Olha esse peludinho. Olha só, velho. Que massa, velho. Que massa, velho. Qual é que tá a brincadeira? Deixa eu ver aqui. Não coloque o dedinho na boca. Queria colocar, meu Deus. Um prazo tão gravíssimo pra mim. Já deu de ver cachorrinho, né, Jim, filhinho? Eu acho que nós devemos levar um. Quase não leva um, mano. Vamos levar um agora. Já tamo levando 10k de iPhone. Vamos levar mais um cachorro, né? Obrigada. Não, não. Não basta 10k de iPhone. Tem que levar um cachorro também, né? Eu queria levar um cachorro, mas vai na frente. É, lá na frente. Mas é isso. Vamos ver se eu acho essa minha capa. Acho que eu tenho aqui, mano. Tenho uma capa aqui. Encostamos aqui, mano. O que a gente achou foi essa capa aqui. Olha, as cases só. São as cases. São as mais baratas. Barata vírgula, né, Elis? É, barata é horrível. Olha o tanto que tem aqui, ó. A minha capa é essa daqui, siliconada, meia dura, né? Aí eu vou ver se eu acho a... E é transparente. É. Olha o celular dele, roxão. Uitê, caramba! Olha, mano, a textura é tipo uma borracha mesmo. Elas são mais abeludadas aqui dentro, velho. Só que, ixi... Não vai dar. Não vai dar. Esse daqui eu acho que é pro Pro, mano. Isso é normal. Ah, o Pro Max. Pro Max. Pro Max. Esse aqui é pro Pro. É, esse aqui é pro Pro. Ele não deu, não. Mas vamos ver lá depois. O Pro, pra quem não sabe, é o pequeno. E tem o Pro Max, que é o igual dele, que é o grande. Ó. Só não vai ter feito. Olha, ele tem branco! Tem branco, mas branco... Mas acho que combina, o Brown. Eu peguei na igual que eu tinha, tinha uma vermelha, tá vendo? Aham. Aqui, ó. Ele gosta do... Ah, vermelha. Comida contigo, o vermelho. Tá combinado aqui no outro vermelho. Esse aqui pode abrir? Pode. Pode? Só olha. Tem que ver quanto que é, né? Quanto que é a brincadeira? Trinta. Ó, tá vendo? Comprou a vela de cinquenta. Então, mano, o que eu achei foi esse aqui, que eu mais gostei, das que eu vi, né? Bem emborrachada, do jeito que eu gosto. E essa daqui, mano, foi trinta. Dá bonita aí, ó. Cinquentona. Pra quem cincuenta, né? É isso aí, ó. Deu bem. Mas é porque a dele é a case. É, uma casezinha, tipo, eu acho que protege mais, né? Eu acho. Então, é mais de gol. Então, foi essa aqui que eu escolhi. Mano, e é isso. O fogo que eu comprei foi essa capinha aí. Gostei dessa. É bonita, comprou a rosinha. Ele comprou a vermelha e ia comprar a rosa. Fez R$50. Isso. Mano, e olha onde a gente passou aqui, que a gente tá vendo aqui, olha. Do nada, mais mala aqui, olha. Porque futuramente, aí, quem sabe, né? Vamos lançar uma viagenzinha aí. Vamos lançar uma viagem. Mas olha aí, mano, essas malas aqui. Que bonita, hein? Um monte de mala aí. Isso aqui dá pra outro vídeo, né, gente? É isso. Pra outro vídeo, né? Tem, né, mano? Mas essa capinha aqui é bem melhor. A capinha dela, a gente já comprou pra ela também. Comprar a minha. Essa aqui, ó. Que é o... Vocês veem o modelinho, ó. Esse aqui é pra ser negado. Esse aqui pode mostrar, porque não tem nenhum dados aqui. Mas ela que fica assim, é um acrílico bem de boazinho. Fica melhor, né? Fica com mais qualidade aqui, olha. Pronto. Mais uma compra. Finalizamos, mano. Agora a gente vai, sei lá, comprar alguma coisa pra comer, né? Vamos comer um... Bebem refri. Bebem refri, alguma coisa gelada. Porque tá osso, tá calor. Chegamos aqui, mano. Não vou filmar muito, mas é aqui, olha. Vamos tomar alguma coisa, um refrizinho. Pessoal, tão aí, ó. De boazinho. Vamos lá, né? Pra pegar o quê, mano? Eu acho que eu vou pegar o malvinho. Não tem que tomar? É, é mesmo. Vamos pegar o malvinho. Pronto, o malvinho. Vamos explorar. Não, vamos com o Guaraná. O Guaraná? É isso. Fechou. Compramos lá uma coquinha só pra resfriar, né, mano? Porque ele tá roçante, calorzão. Conseguimos comprar tudo. Compramos acessórios, celular, graças a Deus. Gente, aqui tem uma loja aqui, bem aqui do lado, ó. É negócio de carro. Eu acho que tem coisa de volante rosa. Lá vai ela comprar volante rosa. Vamos lá ver esses volantes rosa que ela vai achar. Essa eu quero ver. Olha aí, mano. A bonita comprar os bagulho do carro dela, né, mano? Fui mal que você não perdeu. Ela foi mal. Eu pisei sem querer. Eu pisei sem querer. Eu pisei sem querer. Ah, não, Eli. Bota isso aqui agora. Segura aqui então, vai. Vai. Vamos colocar o trem, vai. Eita, bagacinha. Pera aí. Pera aí. Vai, gente. Ih, tem que tirar aqui o cadastro. Olha o rolê, mano. Calma aí, calma aí. Vai dar certo. Fé no pai que agora vai. Todo esse rolê aqui, velho. Vai, gente. Agora vai, vai. Vai dar certo, vai dar certo. Pronto, mano. Sucesso. Muito bom. Tem que amarrar mesmo. Soltou meu, meu tênis, cara. Poxa, oitão. Gente, olha isso aqui, gente. Esse aqui é 55, esse aqui é 35. Tá barato, mano. Esse aqui tá de boa. E rovinho do jeito que tu queria, olha. É, mas esse aqui tá muito veludo. Não, tá de boa esse aí, mano. Tá muito veludo. Pra tudo que gosta de rosa, tá só o alvinho. Engraçado que ela fala que tá muito rosa, mas olha as coisas dela aqui, ó. Isso é rosa, isso é rosa. Tudo rosa, mano. Essa menina só compra as coisas rosa. Pronto, já testa aí, olha. Dirigindo meu carro. Dirigindo meu carro. É isso aí, ó. Vai dar de boa lá, gente. Tá muito diferente, mas... É isso. Pronto, achou o negócio rosa, achou o tapete rosa agora. Olha aí, gente, rosinha, mano. É a barba, é? É a barba mesmo? Vai lançar o tudo rosa no carro? Não é não, gente? Não, vai ficar top, mano. Vai ficar bem feminino mesmo. Vai ficar de boa. Eu apoio. Eu apoio. Ainda mais apoio, né, nossa galera? Tem um salto, não sei lá, mas tem um salto, não sei lá, mas tem um salto, não sei lá. Toda blogueirinha. E aí, o canal dele. Vamos nós, né, testar o trem lá no carro dela. É pra lá. Pior que tá pra lá. Tá longe, hein? Por aqui, ó, Dini. Pela calçada. É melhor. Bem menos rolê, viu? Só vamos agora lá, né, testar esse trem. Basta ser só o volante rosa. Tem que ter o carpete rosa também, né? É, o tapete tem que ser tudo rosa, gente. E a capinha rosa também. Do nada ela vai se lançar, a barba. Vem. E o volante da gata tá como? Que a gente já vai postar agora, vamos atirar e vamos postar. Cara, tá decolocando o... O negócio dela, né? Toda feliz aí, mano. Olha esse dia, mano, finalizando aí, olha o céuzão como tá. Caraca, que top, velho. Olha a sala, né? Ela me bota pra dirigir o carro dela, só porque ela colocou ali todo de rosa. Ah, te manca, mano. Mano, agora a gente vai procurar um lugar pra tirar umas fotinhas, pra postar no Instagram, né? Vamos lá que antes que escureça, mano. Tá o último sol já, já vai escurecer. Então vamos lá, correria. Mano, e o lugar que a gente achou top pra tentar tirar essa foto foi aqui, mano. Nesse prédiozinho. Por que que acontece? A claridade já foi embora. Tipo, pra gente ir pra um outro prédio, onde tem mais prédio e lugar mais bonito, vai demorar e vai escurecer aí já era, né? A luz pra tirar foto, então a gente já tá lá se arrumando. Vai lá, gente, sei lá. Tá se arrumando lá pra poder lá vir... Gene, dá um salve! Tá se arrumando lá pra nós poder tirar a foto. Tá igual um macaquinho aí pulando. Ih, o pessoal matiu teu. Terminamos de finalizar as fotos. Finalizar, tá falando errado. Terminamos de finalizar. Finalizamos as fotos do iPhone, gente. Ficou massa, velho. E vai ser o resultado no nosso Instagram, tá? E, mano, agora eu vou mostrar pra vocês detalhe por detalhe dentro da caixa, detalhe por detalhe do celular. Mas tá com ele, não eu, cara. Tanto conviver contigo, viu, mano? É culpa tua. É culpa tua, mano. Tu para, é culpa tua. Ela tá passando pra mim, mano, essa harmonia de falar tudo errado. É isso, vamos lá pro carro agora mostrar. Vamos mostrar pra vocês o celular. Então, mano, essa daqui é a caixinha do meu, veio desse jeito. Eu coloquei de novo a capinha pra vocês verem comigo a sensação de tirar a capinha da capa do celular, né? A capinha da capa do celular, beleza. A capinha da capa do celular. Olha só, mano. E... Tá bagaceira, celular novo, caralho. Celular não. Celular não. E eu tô gravando a contadinha, enfim, olha só. Esse aqui é o meu, olha, roxinho, 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 roxinho. Zero, zero bala na caixa lá, claro. Nós compramos, graças a Deus, conseguiu, mano. Mais uma conquista pra nós. Veio esse cabinho aqui, olha, original dele. Gente, a caixinha da Apple. Antigamente ela vinha isso aqui, o fone, vinha a cabecinha também, mas agora não vem mais. Vem só isso aqui, ó. Não sei de que parte do iPhone é, mas eu acho que é do 12 pra cima, não sei. Que não vem mais, né? É, vem só esse cabo aqui, sem fone e sem caixinha. E sem cabecinha. Aí nós teve que comprar a cabecinha a parte, que foi 180, isso aqui, ó. Aí nós comprou a parte, essa cabecinha aqui, foi 180. Comprei a minha. 180 cada uma. A gente comprou duas, mas pra mim, uma pra ela. Deu 300 reais, só essas duas aqui, ó. Porque isso aqui, mano, é original. Ela falou que tem que ser original pra não iniciar a bateria. É original da Eco, essa aqui. E é isso, mano. Nós compramos esses trenzinhos aí. E agora vamos mostrar o da Bonita, né? O da Bonita foi esse aqui, olha. O da Bonita. Ela comprou o dourado, velho. É o mesmo do Eli, só com o meu dourado. É, é o que eu tô usando pra gravar, mano. Pra poder mostrar o meu. Esse é o dourado. Eu vou parar de gravar com esse aqui e vou gravar com o meu pra poder mostrar o dela. Esse daqui, mano, é a caixa do dela. É bonitinho. Esse é o dela. Esse douradinho também. Foi na caixa, lacrado. Do jeitinho do meu. Tudo lacradinho. Olha só, mano. Como é lindo, velho. E aí nós ganhamos uma capinha de brinde. O Eli também ganhou uma dessa aqui de brinde. Ela é bem dura, bem resistente mesmo. Só que ela é muito dura, exatamente. Aí tipo, a gente preferiu comprar uma outra capinha pra nós, né? Aí ela comprou essas duas capas aí, ó. Ó, eu comprei essa aqui, que foi R$40,00. E ele comprou essa aqui, que foi R$35,00. Se eu não me engano, R$30,00. Não lembro. Ele comprou essa e eu comprei essa rosa. Isso aí. E ganhamos essa de brinde. Essa transparente, né? E é isso, mano. Esse foi meu, esse foi dela. Mais uma conquista nossa. Conquistando várias coisas juntos. Foi com o nosso esforço, foi com o nosso trabalho. A gente grave é o nosso trabalho. Então vamos ter seu tempo. E é isso, mano. Cada pessoa tem o seu trabalho. A gente tem o nosso... Isso. Tive que sacrificar o meu celularzinho velho. Tive que vender. Deu perrengue, mas conseguimos vender. E consegui puxar o dia pra comprar isso aqui. Ela também. É isso. É juntando pra comprar, gente. E é isso, mano. E tudo isso é graças a vocês que acompanham a nós. Que nos acompanham todo dia. Nos ajudam aí com incentivo, com like, comentário. Sempre deixa o like. Sempre tá aqui com a gente. Isso, eu volto a falar, mano. É clichê? É clichê. Mas a gente ia ter visualização de quê? De ninguém, mano. De ninguém. É você, mano. Então a gente deve muito isso a vocês. Faz coração vinho. Coração. E é isso, tudo é graças a vocês. Agradeço muito a vocês. Eu e a Gianfini. Nós estamos juntos nessa caminhada aí. Vocês estão acompanhando nós. E que venha mais coisa, né, bonita? Agora que vem a viagem. Que vem a viagem. Ei, lançamos, hein? Pode passar isso. Vai voltar uma viagem aí. Eu já realizei todos os meus sonhos. O carro, a casa, agora o iPhone. Legal. Do mais top. Do mais topzinho. Mais topzinho. Do mais top, né? O Pro Max. O 14 Pro Max, mano. O de último. Ó, comprei os negócinhos pro meu carro. Nossa, toda rosinha. Tá toda pink agora. Ó, comprei os negócinhos do carro. Ela comprou tudo, mano. Coloquei o armário planejado. Gente, já fiz tudo. Agora é só a viagem de avião. É só a viagem. Vamos meter o louco nessa viagem aí em nome de Jesus. E a família do Eli, né, com a gente. Com certeza. E é isso, mano. Agradeço muito a vocês. Estamos juntos. Obrigado. Deixa o like. Deixa o like. Comenta aqui. Eita bagaceira. Tem que ter um desastre, né? Passando pra nós com o desastre, ela caindo. E é isso. Tamo junto. Um beijão. Agora quem vai ter que dirigir pra mim, ó, com o negocinho rosa, é ele. Eu acho rosa, eu não vou, não. E ele vai sim, vai sim. Não, mano. Tudo rosinha, ó. Tapetezinho rosa. Imagina a cara do pessoal na rua. O pessoal tá passando aqui. É gay, mano. É gay. Não, mas o que que tem a ver? Eu tô do teu lado, mano. O pessoal vai ver que tem uma menina. Tem que dirigir, mano. Não, vai logo, vai. Tá uma bonitinha, olha só. Não, a gente faz passar o cara velho. Olha isso, meu Deus do céu, velho. Eu tirei o outro, gente, porque eu tava tirando foto com esse. Por isso que eu coloquei esse pra tirar foto. Pronto. É isso. Bora, então.